Vou falar aqui pra você. Desabafa, vai, desabafa. Não, ainda não, ele tá se segurando. Fala, fala, pode falar. Ele tá se tremendo aqui, meu Deus do céu. Eu tô fazendo o meu campo ainda, eu quero saber aqui. Dá sua resenha com o Marcelo. Ah, do Marcelo? Nossa, boa, boa, boa. Caralho, nem eu lembrava dessa parada. Eu lembro. Mano, o que aconteceu foi que... Eu acho que tem que mular mesmo, mas agora eles ganhou, ficou foda. Não, mas eles têm uma Libertadores, só eu tenho duas. Toma, caralho. Mano, essa frase eu queria ter falado, mas eu nunca vou poder falar. Eu achei bonito também, vendo de perto. O Marcelo tem cinco Champions. Mas aí, foda-se. Mas eu tenho duas Libertadores. Aqui é Brasil, irmão. Aqui é Brasil, mano. Flamengo não joga Champions. Tá louco? Mas como é que foi? Ele tava rolando na parada. Porque você é seu parceiro, né? Não, eu joguei com ele na seleção e ele foi muito foda comigo, o Marcelo, mano. E eu sou fã, 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 fã dele. Ele é absurdo. E aí, tipo assim, você que dentro de campo, mano, ele é Fluminense, sou Flamengo. E aí, a gente se estranhou no meio do campo. Mas sim, foi algo muito besta. E aí, ele falou alguma coisa, cara. E eu fiz assim. E é aquele dublador de mentira. Tem um dublador que é de mentira. Ele fala as coisas, não sabe. Tá mentindo. Ele é mentiroso. Pode ser que ele fale algumas coisas que é verdade. Mas aquilo ali é mentira, mano. O que ele falou? Ele inventa o baluio. Eu falei pro Marcelo, sou campeão da Copa do... Tu acha que eu sou retardado e falo isso pro Marcelo? Tipo assim. Você tava provocando. Não, mas eu fiz tipo assim, me provocando pra ele. Ele levantou o short pra mim, assim, brincando. A gente riu. Eu ia rachar o bico se ele faz isso pra mim. Tipo assim, eu provoquei ele. Ele levanta o bagulho e tem cinco. Eu acho que eu falei, mas eu falei pra ele. Eu acho assim. Ah, você tá no Brasil. Aqui não vale. Foda-se. Aí ele foi com a Libertadores, mano. Foda também, pô. No Maracanã também, tá ligado? O bagulho foi foda. O Marcelo é muito foda, mano. Eu acho ele impressionante. Ele é muito foda. E outra, curte o rapzinho. Falei com ele dentro do jogo lá uma vez. Falei, vai ter uma paradinha ali depois. Dentro do jogo? É. Sem jogar no Flamengo ou no Inês. Não, a gente parou lá a bola. E tipo, tinha alguma paradinha lá. Falei pra ele aí, vai ter um rapzinho. Ele, sério, tal, tal. Então eu me dei assim, pô, eu gosto muito do Marcelo, tá louco. É que eu sei que as pessoas querem polemizar, né? Mas não foi nada demais. O que eu falei da provocação, não foi nem polemizando. Só tipo assim, que foda essa interação, mano. Ah, acontece. Mano, o pessoal fala tanta merda dentro do campo, mano. Tanta merda dentro do campo. Ô, você é um cara que deve ouvir muita merda. Porque os caras devem te odiar. Mas você fala muito também. Na hora que você vê que ele tá com a mãozinha assim, ele tá falando qualquer groselha. Mano, assim, eu juro pra tu que eu sou de boa, mano. A minha parada é mais com as torcidas do que com os jogadores em si. Eu acho que eu não lembro de falar mal de nenhum jogador. Não, eu não falo mal, mas não lembro de provocação. Ah, dentro do campo tem essa parada, né, mano. Mas tipo assim, eu acho que nada que passa do ponto. Meu valor é mais com as torcidas mesmo. Essa torcida, você sente que... Não, tipo, os caras pegam muito no meu pé, mano. Os caras pegam muito que eu não vou jogar assim lá contra o Grêmio, o Inter. Por que você acha que eles pegam no seu Grêmio? Boa pergunta. Ah, eu faço gol nos caras também. Tipo, eu consigo entender essa parada, né? Qual que é o porquê? Mas você também não é um pouquinho... Não tira uma ondinha lá? Ah, normal. Atlético Paranaense, o cara me odeia muito. Sério? O que você aprontou lá? Fiz o gol na final da Libertadores. Tão pronto! Não, sempre que eu vou lá, eu faço gol e eles xingam muito, mano. É um ódio muito grande que esses caras têm no coração com o Flamengo, mano. É, também pode ser que sim. Eu também sei que eu não sou um cara tão fácil assim de lidar. Não, fácil de odiar é de você fazendo gol no time dos caras, né, mano? É, também pode ser, também pode ser. Ô, Gabi, você tá com a outra camisa. Só que eu levo isso... Flamengo, é do Flamengo. Só que eu levo isso pra um lado maneiro, tá ligado? Tipo assim, os caras tão me xingando, valeu. Agora, eu vou fazer gol também e me aguenta, mano. Mas isso no jogo... Mas nunca desrespeitando. Mas você toma xingo na rua, assim, ó. A paisana. Entre aspas, a paisana. Os caras passam e falam, você é filha da puta. Não faz, cara. Não, não, nunca. Mano, nunca, nunca. Não vai acontecer. Mas no jogo, a galera te xingando, a torcida adversária incendeia, te ajuda mais? Eu prefiro muito. Eu prefiro muito. Ah, então na hora que a galera tá te xingando, você... Menos quando é a tua, né? Pô, a tua xingar é foda, aí é esculagem. Aí é triste, aí é esculagem.